Oi, boa noite. Eu sou Aline Miranda, sou bacharel em turismo, sou aluna especial do vestrado em turismo na USP. Mas antes da minha formação acadêmica, eu sou uma apaixonada por esporte e sou atleta amadora desde sempre, desde os seis meses de idade. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês o Hospedatleta, que é um site de hospedagens e experiências compartilhadas de atletas para atletas. E quando eu falo em atleta, eu falo de 55% da população, que é a população brasileira que é ativa, que pratica alguma atividade física ou algum tipo de esporte. São 113 milhões de pessoas. Eu trabalho há mais de 10 anos com turismo esportivo e nesse tempo eu identifiquei algumas dores dos atletas na hora de viajar. Uma delas, que é a principal, é a falta de acolhimento no meio de hospedagem. Quando eles ficam em hotéis, em pousada, hostel, eles não têm nenhum atendimento especializado. Geralmente o recepcionista sequer consegue dizer para ele onde é que ele vai correr. A gente tem ali a Sandra, nossa amiga que pratica esporte e raquete. Eu acho que seria o máximo para ela, se ela conseguisse viajar e tivesse o parceiro de treino, pudesse ficar na casa de alguém que praticasse a mesma modalidade esportiva que ela. Isso hoje é possível no hospeda, é o nosso principal diferencial. A gente não aluga apartamentos ou casas sem anfitrião. Por exemplo, sempre tem que ter alguém, algum atleta da mesma modalidade recebendo o seu par. Hoje, os nossos principais concorrentes, que são gigantes, Airbnb, Booking.com, o site de outras imobiliárias online, são os nossos concorrentes. Para vocês terem noção, 70% dos anúncios no Airbnb são de casas e apartamentos sem anfitrião. Muitas vezes você pega a chave na portaria do prédio, entrega na portaria do prédio quando vai embora e não vê a cara do anfitrião. Então, não tem nenhum contato. E isso é um problema que a gente vai resolver no hospeda. Os preços são mais acessíveis, que num meio de hospedagem comum. Possibilita a proximidade com os ídolos. A gente já tem três atletas profissionais que têm experiências esportivas cadastradas no hospeda. O nosso business é B2B e B2C. Então, você pode ter uma pequena empresa de mergulho ou de aula de surf e cadastrar lá, B2B, e direto o consumidor final achando um outro par para se hospedar. Mas aí está bonito? Está beleza, Aline. Mas aí, como é que você vai faturar dinheiro em cima disso? Como vai monetizar o site? A gente vai cobrar 2% de negócio fechado dos anfitriões, que é menos de qualquer taxa de cartão de crédito. Então, é vantajoso para eles. A gente vai oferecer um marketplace para ele vender com segurança. E a gente vai cobrar 10% dos atletas que estão comprando direto no site, de maneira totalmente transparente. Na hora que eles estiverem fechando o negócio, eles sabem que está lá a taxa. Hoje, o hospeda-atleta já está no ar. A gente tem 34 anúncios espalhados em mais de 15 cidades e 300 atletas já cadastrados na nossa rede. Se vocês quiserem conhecer, é www.hospedatleta.com.br. Conheçam, falem para os amigos e divulguem, por favor. Obrigada. O Speed Mentoring foi excelente. A evolução em um mês, que parecia pouco antes de entrar. Em um mês, eu evoluí o equivalente a um ano, que já foi a fase de ideação do negócio. Fez com que eu organizasse todos os processos da empresa e ainda aumentasse o meu networking consideravelmente. O Speed Mentoring é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial. A gente fala muito da parte de problema-solução. Então, a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema. Para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas. A gente percebeu que eles evoluíram, porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo. Então, eu acredito que tenha sido bastante rico nesse desenvolvimento deles num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então, agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações. Então, agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então, a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de iterações.